Fala galera, chegando com o Direto da Toca, as informações sobre o treinamento do Cruzeiro, dia de reapresentação, preparação para o duelo contra o Goiás. Segunda-feira, 9 horas da noite, na Serrinha, em Goiânia. Tudo isso você confere a partir de agora, aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com o Direto da Toca, dia de reapresentação, teve treino pela manhã na Toca da Raposa 2, primeira das três atividades que o Cruzeiro terá antes do duelo contra o Goiás. O jogo segunda-feira, fechando a rodada de número 35, agora todo mundo está em condição de igualdade, é secador ligado, é fazer a parte do Cruzeiro para sair logo dessa situação que incomoda a todos na parte de baixo da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, segunda-feira, o Goiás jogando a vida e a gente também, o Cruzeiro também, porque o Cruzeiro não pode pensar em derrota neste compromisso, cenário altamente positivo é vencer o jogo e dar um passo gigantesco para a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. A preparação hoje teve quem foi titular contra o Vasco, fazendo aquele trabalho de recuperação, o restante, um treino técnico na Toca da Raposa 2, e aí a comissão técnica interina do Cruzeiro, acertando tudo, observando os jogadores também, pensando no melhor time para o duelo de segunda-feira lá em Goiânia, lembrando que o Cruzeiro precisa devolver a derrota do turno, quem não se lembra? O Cruzeiro perdeu para o Goiás por 1x0, foi logo depois que o Cruzeiro tinha vencido o Vasco no Rio de Janeiro e aí a gente fazia conta, o Cruzeiro terá dois compromissos em casa, o Coritiba e o Goiás, e aí o que aconteceu? O Cruzeiro empatou com o Coritiba e depois perdeu para o Goiás, em seis pontos fez apenas um, e agora precisa, claro, de devolver este resultado, o Cruzeiro não pode pensar em outra coisa que não seja a vitória na segunda-feira lá em Goiânia. Nicão, ainda se recuperando da febre, não foi a campo hoje na Toca da Raposa 2, vamos aguardar, tem mais dois dias ainda. E o Lucas Silva também ainda não foi liberado para os treinos com bola, hoje ele seguiu fazendo aqueles trabalhos híbridos que o Cruzeiro chama, preparação física, ainda sendo observado também pela fisioterapia e a expectativa clara de que ele retorne na segunda-feira contra o Goiás. Mas ainda tem tempo, não sei se para a titularidade, mas se ele voltar a treinar aí com bola, pelo menos um dia tem chance de ser relacionado porque o Lucas Silva estava jogando até aquele duelo contra o Coritiba. Vamos aguardar então as atividades de sábado e domingo, quando aí sim o Cruzeiro no domingo fecha a preparação e pensa somente neste compromisso diante da equipe do Goiás. Está falado pessoal, um abraço e até a próxima, vamos que vamos!